Salve, salve família. Salve, salve família. Legal, obrigado pelo espaço aí mais uma vez. Legal, Marcão. Amigo do peito. Tamo junto aí, você já esteve lá no... Você já esteve no Ciência, lá no estúdio. Sim. Foi legal demais. Aliás, eu estive nos primórdios dos programas aí do Sérgio Sacanho. Não, e o Marcão, cara, aliás, até parabenizar ele aqui, porque, primeiro, agradecer, porque ele esteve lá no começo do Ciência Sem Fim, dando uma força pra gente. E também falar, ele esteve no Flow, num dos momentos mais difíceis do Flow, um dia depois do negócio com o Monark lá, né? Aí você foi lá e conversou com o Igor e tudo. Eu acho que o seu programa é o programa 1 agora. Foi o programa 1. 1 nessa nova empreitada aí. A pressão que eu recebi pra não ir no programa naquela época... Terrível isso, né, cara? É, eu sou totalmente contra a lacração, essas coisas, e o pessoal me bombardeava. Não vai, se você for, você é nazista, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu falei, cara, eu não sou de sambar em cima de cadáver, não quer isso não. Vamos levantar isso aí, vamos reviver o programa, porque o programa é muito bom, né? Sempre foi feito, enfim, com muito profissionalismo, toda a equipe muito competente. E eu, como eu disse, não curto essa coisa de lacração, não. Eu fui contra todas as políticas no momento, né, dos acontecimentos, enquanto todo mundo tava desmarcando, tava falando, tire meus vídeos de lá, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou, sem problema nenhum. Bom prazer. Foi muito legal sua atitude aí, cara. E o Igor, até hoje, tem um carinho muito grande por mim, devido a essa minha atitude, né? Porque praticamente a gente conseguiu provar a importância do flow, né? E como potência na área de comunicação, quase bati 2 milhões de views ali, que, pô, é número de Ronaldo Fenômeno. Eu falei, caramba, então o pessoal tava com muita sede, muita vontade de assistir o programa, não tinha por que parar por ali. Foi muito bom, foi muito bom isso. Muito bom. Você palestrou aqui ontem, né? A Campos, né? Nossa, que legal. Muito bom. A Campos tem uma energia incrível. A Campos tem uma energia incrível.